Vem cá, você vende álbum. E se eu te disser que você está perdendo uma chance incrível de até mesmo duplicar o seu faturamento na fotografia? Vender álbum, com certeza, é uma das maneiras mais incríveis de entregar um trabalho maravilhoso para os seus clientes e ainda ganhar muito bem com o seu trabalho. Eu sou a Isis Castro, fotógrafa de famílias e festas infantis e todos os dias eu ensino, tanto aqui no canal, quanto no Instagram e nos meus cursos, as estratégias certas para viver de fotografia. Se esse também é um sonho seu e se você chegou até aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações dos vídeos porque nesse daqui eu vou te dar as 5 estratégias que vão fazer toda a diferença na sua venda de produto. A primeira coisa que você precisa fazer para ontem é um álbum de mostruário. Caso você ainda não tenha um álbum, isso vai facilitar muito a sua divulgação porque você vai estar com o produto ali na mão, você vai conhecer, você vai saber a textura, vai saber a gramatura, você também pode fotografar e filmar esse produto. E aí depois você pode começar a falar da importância desse produto. Você pode fazer isso de várias formas, né? Fotografar esse álbum e colocar no seu feed. Você pode falar sobre a importância da foto no papel. Você pode fazer um Reels contando a história daquele álbum. Você pode falar como isso significa na vida das suas clientes, na vida das pessoas próximas e quem ainda não puder fazer um mostruário ainda, se organiza financeiramente para fazer esse investimento em breve. Mas também você já pode começar a falar da importância, nem que seja de uma foto revelada da sua infância, que tenha um significado especial para você. Só com essa foto você já consegue criar uma narrativa linda, colocar uma legenda contando a história da foto. E no final, não esquece de fazer a chamada para a ação, para despertar o desejo no cliente e mostrar como ela também pode contar a história da família dela e deixar aquelas fotos ali como um legado. Muitas vezes, com a sua história, essa cliente também vai se identificar ali. Se for uma mãe, ela provavelmente vai querer que os filhos também tenham essas memórias boas da foto no papel para quando eles crescerem. Então, lembra sempre que a sua história pode também despertar muitas emoções e sentimentos nas suas clientes e isso vai se tornar algo favorável na hora de fechar ali a sua venda. A próxima estratégia é ter imagens dos álbuns na sua proposta de orçamento, seja no PDF ou qual for o meio ali que você utiliza, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal só sobre proposta de orçamento irresistível para você conseguir fechar mais clientes. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você poder assistir logo depois de terminar esse vídeo aqui. Quando eu faço as análises de orçamento de vocês lá no meu Instagram e também dentro do Fotografia como Negócio, eu canso de ver fotógrafo querendo vender álbum, mas não ter nenhuma foto do produto no orçamento. E, gente, pelo amor de Deus, assim você realmente não vai gerar desejo nenhum e não vai vender nada mesmo. Você precisa mostrar para a sua cliente sobre esse produto e a parte visual facilita muito esse momento da venda. Só dela ver como ficou, como é ali o material, isso já gera o interesse nela e aumenta muito a sua chance dela querer comprar o seu maior pacote. Outro erro muito comum é usar uma linguagem totalmente aleatória e que não facilita nada a vida do seu cliente. Por exemplo, sua cliente não vai entender que isso aqui é um álbum com 800 de gramatura, papel cuchê, sei lá o quê, não sei o quê, ultravioleta. Enfim, gente, traduz para o universo do seu cliente para melhorar a comunicação e também a compra, né? Em vez de falar da gramatura e do papel específico utilizado, diz que é um álbum com uma folha mais grossa, que o filho dela vai mexer e não vai amassar, entendeu? Eu lembro quando eu estava orçando DJ para o meu casamento e vários me mandaram ali na proposta de orçamento que ia ter mesa DMX e red de luz e sei lá quantos estrobos, sei lá o nome daquele negócio. Gente, eu só queria que a pista de dança estivesse animada com a música que a gente gosta e pronto, entendeu? Qual equipamento ele vai usar para chegar nesse objetivo? Eu não estou nem aí. Então, esse é um fator que influencia muito no momento da decisão e a gente precisa deixar esse processo claro e direto para o cliente. E a última estratégia e a mais importante de todas é a campanha de vendas. Faça uma ação específica de venda de álbum, gerando desejo no produto, falando disso com frequência, mostrando os detalhes do que chegou, mostra depoimento das clientes que receberam, né? Mostra os processos da produção do seu álbum. E nessa campanha, como a intenção é ter novas vendas, você pode oferecer algo diferenciado também ou a mais para as primeiras clientes. E mesmo que você só consiga vender um álbum, aproveita para ver isso como um jeito positivo, né? Para mostrar quando você estiver produzindo, mostra a capa. Depois, quando o álbum chegar, também faz todo aquele suspense nos seus stories. Você pode começar a gerar desejo ali, mostrando os bastidores. Quando a encomenda chegar, você pode fazer um reels abrindo, pode colocar uma música bem bonita, mostrando os detalhes do produto. Enfim, tem diversas oportunidades de gerar desejo ali nesse processo, né? Até a entrega final para a cliente. Isso vai fazer com que mais pessoas tenham mais interesse no produto, pensem sobre isso e queiram fechar o álbum com você também. Então, promete aqui nos comentários para mim que você não vai esquecer de gerar desejo todo dia na sua comunicação e às vezes falar dos seus produtos, tá? Eu quero ver todo mundo aqui embaixo comentando que vai seguir as estratégias que eu falei, beleza? No Fotografia como Negócio, eu tenho uma aula inteira só sobre campanha de venda e só sobre venda de álbum, tá? Eu recomendo muito que todos vocês façam o Fotografia como Negócio e quem é meu aluno tem que aplicar essa aula de campanha, porque os resultados sempre surpreendem. Lá eu ensino essa e todas as outras estratégias de divulgação e posicionamento que realmente funcionam para você ter mais clientes no seu negócio, conseguir ter sucesso e crescer mesmo na fotografia para viver 100% dela. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Fotografia como Negócio e garante logo a sua vaga, que eu quero muito te ver na próxima turma, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!